salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de minecraft aventura galera bora jogar hoje eu tô com um parceiro diferente eu tô aqui com o meu amigo fox fala aí mano galera hoje a gente tá no mapa diferente né o mapa passado vocês viram a gente tava no mundo dos dragões agora a gente foi para o fundo do mar certo e somos viramos biólogos né né o nick fala aí exatamente nós somos os biólogos é a gente vai estudar a vida marítima vida no fundo do mar catalogar eles nem procurar os bichos que agora o bicho pegou agora debaixo d'água galera na outra vez era voando com os dragões agora debaixo d'água no começo de conversa a gente já tem aqui um aquário muito bonito né Nikoia exatamente esse bicho muito pouco peixe para um aquário tão grande e esses esses bichos eles não são do Vanilla né eles não tem no Minecraft normal olha que legal é que bonitos bichos galera olha vamos lá com o jogo começa é o marine biologiste né roleplay certo do imagem diversa e tá lá na lojinha do Minecraft para vocês comprar ó tem o Twitter dele aqui tem tudo aqui ó se precisar de ajuda só mandar um e-mail para ele certo e a gente vai começar esse mapa é jogada no pisco por favor não mude as regras é isso daí vamos lá vamos começar o elevadorzinha chegamos aqui na base de de estudos né estudos marinhos olha que bonito nick nossa que lugar lindo cara tem um segredo aqui se tem um baú aquatic center que legal o que que tem esse baú uma calça me dá uma calcinha que eu tô precisando aqui ó pronto agora eu tô bonitinho ó ó agora sim olha que da hora as estantes as 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 mesas cara o carinha tá falando ali o broken certo eu não vou dar muita tela porque eu sei que o nick já jogou isso e já sabe o que tem que fazer mas que personagem feia é a bro que né uma moça olá Opa é bem parecido com o Pokémon é um telefone que você usa para catalogar os bichos clica com o botão direito no peixe aí pode apertar aí ó fiz uma fichinha dele que que é isso aqui tropical fish data natureza agora você vem aqui ó com a fichinha e coloca aqui onde tá escrito olha ali olha lá cara ali aparece o tamanho gigante que legal mano hahaha que da hora caraca nick e a nossa função aqui é catalogar todas as novas descobertas né catalogar todos os bichos locais é que é como se eles não soubessem de todos os bichos que vivem nessa nesse mar então a gente vai descobrir para eles tá ligado olha que da hora e não é só esses que tá aparecendo aí no canto direito tem mais só que aí primeiro a gente pega esse aí te libera mais coisa a gente tem que ficar catalogando e liberando catalogando e liberando cada vez mais né é nossa depois do segundo dessa missão de catalogar eu acho que a gente recebe submarinozinho esse overcraft aqui é caraca nossa eu quero muito andar nisso velho caraca que da hora velho ó mangrove forte a e são os locais a nossa puta um monte de lugar são dez locais velho sim esse cara aqui você quer que eu li ele ele libera as coisas para a gente aqui dentro tem equipamento de mergulho a e de cientista também é só que a gente não vai precisar de cientista um pouco aqui no equipamento de mergulho só vou tirar só a botinha nossa eu fiquei muito bonitinho caraca nick que da hora velho nossa olha que bonitinho nerd house galera como mergulhador em não é igual sub náutica galera que a gente tem que sobreviver embaixo d'água aqui não aqui a gente vai estudar e catalogar os peixes tá tanto é que tá no pacífico eles nem atacam a gente a gente não vai a gente ainda morre afogado tem mapa que é tipo sub náutica tem que sobreviver tem mas não é esse que a gente tá jogando agora a gente vai trazer também quando for para para enfrentar os mobs né os bichos né Beleza bom então preparado para o mergulho eu tô aqui com o meu pai eu não coloquei ainda o pé de pato né porque a gente tá andando mas olha que bonitinho cara mas não afeta você no chão não não e pelo visto não gasta né então tá bom eu coloquei agora o pé de pato ó galera o pé de pato é só essa parece uma caixa de caixa de uma tampa de caixa de sapato vamos lá né que aonde que a gente tem que ir agora tempo lado errado aqui ó eu sou novo no emprego aqui você que é mais velho você vai me ensinar aí um emprego novo e nossa vamos lá galera e que a gente já tá não 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 ah aqui tem uma abertura aqui é a baia aqui é onde a gente recebe o negócio mas ainda não dá tá vamo lá vai ter aqui os bichos a gente tem que clicar no que tá falando ali do lado dos bichos que a gente precisa não dá para catalogar o resto ainda enquanto não pegar isso caraca calma aí não vamos catalogar nada não vamos só olhar caraca mano que loucas a linda ali aqui nossa tem outros biomas tem uns biomas que é dentro de caverna tem templos antigos olha que lindo esse peixe cara nossa 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 por que que eu tô morrendo porque dá para morrer afogado mesmo com a roupa de mergulho ela te dá respiração você pode ficar mais tempo debaixo d'água mas isso não impede você de morrer nossa olha os corais cara que bonito cara caramba esse aqui deve ter deve ter vindo junto com a atualização da água né nossa que show tá a gente tem que fazer pegar esses bichos aí o start fish a tartaruga e o tropical fish a estrela do mar a lontrinha a tartaruga e o tropical já pegou aí tem o outro outro também só ver se tem um tanque de oxigênio ali atrás vai ter quente é porque eu vi um baú eu não lembro se tem ali ou não vou catalogar já a estrela do mar já já achei a estrela do mar já achei só tem um óculos não tem não que que esse Outer Outer é a lontrinha um negocinho marrom um negocinho tá cadê ela ela tava ali ali ela ai caramba eu vou morrer a gente acha uns tanque de oxigênio nos baú que fica dentro d'água que eles você pode beber eles aí ele te dá respiração infinita por um certo tempo E aí peguei a lontra pronto é meio bugado você clica 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 não vai é que tem uma distância olha a tartaruga velho que bonita olha a mãe dependendo do bicho igual a tartaruga do da série que eu fiz lá de de a série que eu fiz olha que bonita cara da série de eu fiz de zoológico igualzinho a tartaruga que tem lá é bonita demais cara nossa ficou de noite de que aparece aparece ela não aparece bicho né aparece bicho só que não altera nada de bom ó tubarão martelo ali calma aí deixa eu carregar aqui e tem muito bicho novo em cada bioma tem tem muito bicho nesse mapa olha olha que da hora poxa cara bem podia ter um mod para já ver disso né desses bicho olha olha o tubarão martelo então esse negócio aqui embaixo que parece uma boa foi o que eu tinha te falado que registra os locais que a gente já passou a gente tem que procurar elas em todos os bioma e vai e aí ai 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 vou morrer afogado também tô morrendo ufa boia cadê as boias aqui ó esse negócio que tá brilhando aqui embaixo hum vamos lá cara a gente não tem como nadar mais rápido toda vez que a gente termina esses negócios aqui aqui dos de catalogar a gente recebe equipamentos melhores ah pode crer falta só o ah esse aqui é um bico é um bico que legal falta só o manati qual é o manati deixa eu falar para mim qual que é é um peixe gordão é um peixe gordão não achei uma descrição melhor não ali ele achei já ah é o leôncio parece o leôncio parece a morsa né a morsinha é uma ursinha vem aqui morsa aquele aqui ó você talvez O que é que ele acha que que aqui tava normal aqui olha olha o variável é ai ó olha o vendedor cara aqui ele apareceu do nada assim cara velho vc tem não é um que 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 o cara esquece de trocar a textura e aparece no jogo, no outro mapa é o esqueleto feio. Eita, olha essa grade, dá pra pular ela? Dá. Nossa, normalmente não dá pra pular. Caraca. E esse aqui é a barrinha de ferro. Ah, tá, mais ou menos. Tá, beleza, vamos lá no centro. Que que é isso, Nick? Isso aí é outra área que ele leva lá pra baixo, que é de escada, mas eu acho que ela tá trancada. E o elevador eu acho que leva a gente pro... Não é que não? É, é aqui, assim, ó. Ah, é porque eu tentei uma vez quando eu tava jogando, aí o elevador não tinha aberto a porta, aí eu fiquei preso ali. Tá. Aí você tem que pegar o chip de caderno e catalogar aí. Beleza, aqui é o Starfish, o Manatee, Manatee, na verdade, Starfish, beleza. Beleza, o Water, e aqui a tartaruga. Olha lá todos eles ali em cima. Aí você troca, ele morre, aparece o outro. Ali é virtual, né? Ali é a imagem deles virtual, um holograma. E esses aqui que não tá aparecendo, que a gente não capturou ainda, ele, se você apertar sem capturar, dá pra ver ali, pra você saber como é que é o bicho. Por que que apareceu o Octopus aqui? Ah, é os próximos? Porque você apertou. É, são os próximos, mas se você aperta, você sabe como é que o bicho é. Ah, entendi. Aqui, ó, esse aqui que é o Leôncio. É, né, esse aí é uma foca. Mas tá aqui, se é Lion, então é o Leôncio. É, ali tá se é Lion, mas é igualzinha uma foquinha. Olha lá, bico que titico, o Leôncio é grandão, o Leôncio é aquele gordão. Eita, o que é isso? Peixe de papel. Não, vamos parar de dar spoiler. Não, tá dando spoiler já. Vamos lá, vamos embora. Aqui, ó, a gente vem no carinha, ele vai dar uns novos equipamentos. E aí, Li? Beleza? Ele deu aqui, velho, ele deu equipamento nenhum. Tem que carregar, tem que carregar. Fecha o baúzinho. Espera ele falar, deixa eu falar. Fala aí, Li. Ah, agora sim, ó. Equipamento melhor. Nossa. Agora a gente tá com um escafrando, velho. Olha que da hora, mano. Ele não deu calça, não? Porque calça não tem nenhuma melhoria. Mas depois a gente recebe calça e pé de pato. Bom, e se eu quiser fazer xixi? Tem que ter uma calça boa pra isso, velho. Você tá no oceano, você tem a maior privada do mundo. Que isso, cara? Nossa, jamais entre numa piscina com o Nick, cara. Credo. Ué, já é privada de todos os peixes que existe? Não, cara. Deixa de ser nojento. Onde que a gente vai agora, Nick? Aqui a gente pode, no tempo, pegar o primeiro tanquinho de oxigênio e pegar outro resort que é o lugar de que localiza. Outra baiazinha. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Obrigado.